Boa tarde pessoal, aqui é o Samuel Moisés da banda Voz da Verdade, banda Brothers Music Estou aqui com meu filhão Bruno, na pista de skate, olha lá Hoje é dia de diversão, curte aí ó Estou andando bem ali É Bruninho Acabou de levar um chão, mas está tudo bem Um dia maravilhoso hoje, estou fazendo minha refeição aqui Um lanchinho básico, uma fanta uva aqui Peque sua família, peque seus filhos, vai se divertir Depois vai para a igreja, louvar o Senhor É isso que vale, a vida é isso, diversão Então, se divirta aí, valeu, tchau Fique mais um pouquinho aí com o vídeo do skatista profissional Bruno, Bruno, Bruno Olha lá, lá vem ele, skatista de Santo André profissional E aí Obrigada E aí E aí E aí